Hum, eu acho que eu já disse que foi o tempo onde as empresas de comunicação, rádio, tv, jornais estavam preocupados com a sexualidade de seus profissionais. Hoje, eles estão mais preocupados com sua competência. Confira nesse vídeo várias jornalistas lésbicas e sensacionais, famosas do Brasil e do mundo. Mas não esquece, curte, curte mesmo, comenta, compartilha, aperta no sininho, bloco social bem colorido e competente. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? O palco do Faustão na Band foi hoje a jornalista e comentarista Aline Calandrini, que foi jogadora de futebol, apresentadora de tv e comentarista da Globo, do Sport TV e da Band, resolveu sair do armário e confirmar que ela namora, há mais de dois anos, Stephanie Paula, bailarina do Faustão. Você sabia ou não sabia? Felicidades para o casal. Nessa lista, claro que eu iria trazer Bárbara Gância. Ela que foi jornalista do Saia Justas, do GNT, da TV Globo, trabalhou na Folha e no Estadão. Foi uma das primeiras grandes jornalistas brasileiras a se assumir lésbica e a assumir também um namoro ou um relacionamento com outra mulher. Continua mais competente que nunca, considerada uma das melhores jornalistas brasileiras de todos os tempos. Vamos que a gente chega a ninguém menos que Lorena Coutinho e Renata Dalmas. Quem são elas? Lorena é repórter do Balanço Geral, do Fala Brasil, da Record. Renata Dalmas é produtora e jornalista da TV Globo. E elas se casaram no final de 2022 e muita gente ficou assim. Como assim? Uma do canal do Bispo e outra do Plim Plim? Pois é, o relacionamento delas já dura mais de sete anos. Sabia? Raquel Honorato é jornalista e repórter da TV Globo em Brasília. Ela cobre política e ela diz que precisou sair do armário nos últimos anos. Não dava mais para esconder que ela tem um relacionamento com outra mulher. Houve sim uma certa polêmica quando ela resolveu se assumir. Segundo os sites de fofoca, o pai queria que ela ficasse quietinha e não falasse sobre o assunto em público. Bom, mas ela está muito feliz e competente. Nádia Bach e Silva Reis são jornalista, uma ex-mais-você de Ana Maria Braga por cinco anos e a outra influencer. Elas são casadas há dois anos no papel e já tem um relacionamento de quase dez anos. Elas foram surpreendidas no Réveillon de 2023 ao postar uma foto com um beijo. Perderam vários seguidores e muita gente atacou as duas das redes sociais. É uma pena. Vamos que a gente chega a um dos maiores nomes da moda brasileira quando o assunto é jornalismo. Já atuou em vários canais de TV e também nos maiores portais de jornais do país. Erika nunca escondeu dos amigos e também dos fãs que ela namora meninas. E quando der, faz o que quiser da vida, já que ela considera que o importante é a liberdade de cada ser humano. E aí, você concorda? Pode ou não pode? Vamos que a gente chega a Candice Carvalho. Ela que é correspondente da TV Globo lá nos Estados Unidos. Aparece na Globo News e também no Jornal Nacional e no Jornal Hoje. Ela é casada com a produtora da Globo, do Globo Repórter e do Fantástico, Mônica Barbosa. Elas se casaram numa cerimônia com muitos globais no litoral do Rio de Janeiro em 2022 e muita gente ficou feliz. Tinha lá muita gente famosa. Vamos que a gente chega a Lelane Neubert. Ela que já foi casada com um homem, já namorou uma produtora da Globo e agora tá de coração cada vez mais apaixonada. Lelane sempre foi questionada se gostava de meninos ou de meninas. E ela que já é vovó, bom, resolveu sair do armário tempos atrás e muita gente ficou feliz, já que ela é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. A gente chega a outro casal super querido. Fernanda Gentil, jornalista e ex-apresentadora da TV Globo, do Se Joga, do Globo Esporte, Esporte Espetacular, que já foi casada com um homem e hoje é casada com a também jornalista Priscila Montandon. O relacionamento dela já dura um bom tempo e tem muita gente feliz com essa relação. É uma pena que ela deixou a Globo. Concorda comigo? Sim ou não? A gente chega a um dos maiores nomes do jornalismo mundial. Rachel Maddon. Ela que é apresentadora da NBC nos Estados Unidos. Ela diz que precisou sair do armário, já que ela teria que não ter nenhum problema, nenhum segredo com ninguém. Sempre teve relacionamentos com mulheres e ela recomendou. Toda mulher que gosta de mulher deve sair do armário para ser a verdade em pessoa. Concorda com ela? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Vem aí uma parte 2, só com os homens. Quer ver? Então, segue a gente no bloco social. Tchau, tchau.